Que legal Você mesmo vai mexer Você mesmo vai mexer Não, você pode mexer Ah, que bonitinho Posso ver? Pode Cadê? Posso ver? Pode O que é isso aí? E aí, cabeçudos Tudo na boa? E aí, Alice Fala aí o que você tem que fazer, Alice Se inscrever no meu canal Deixar seu like Ativar o sininho Como é que é, Alice? Fala aí pra mim, Alice Me ajuda aí, Alice Me ajuda aí, Alice Divulgar no canal, Alice Ô, Luísa Me ajuda aí, Alice Onde nós estamos? A gente veio numa lojinha Hoje comprar uns quadrinhos De decoração pra minha Meu quartinho Onde você vai? Você não vai me ajudar? Tô bem de parceiro de fumagem Ó a lojinha Espaço retrô Que bonitinho Olha aqui, ó Vou levar um desse aqui Pra pendurar lá na frente de casa Gasolina Do Apache Olha, tem várias placas aqui Ayrton Senna Olha que legal Isso daqui Negocinho Pra Da Kombi Da Kombi Olha só que massa, maluco Vamos lá Vamos entrar pra ver Os quadrinhos Olha só Que bonita loja, maluco Quanta coisa Vamos Tatuagem Olha o quadrinho da coca Não é, Ara? Olha que tem uns quadrinhos ali Também, ó Tem o relógio da coca Legal Eu vou dar uma olhadinha Tem lá atrás também Tem ali do lado Tá, eu vou dar uma olhadinha Nos quadrinhos aqui Ele já tá com valor Tá, né? Tá Beleza, eu vou dar uma olhadinha Obrigado Olha ali Esse Quanto quadrinho A louca do manizeno Que legal Que legal Hã? Nossa, pode mexer Ah, que bonitinho Pode, você vê? Pode Cadê? Pode Pode Que que é isso aí? Vai derrubar Que massa, mano Olha Olha, quanto quadrinho Olha esse aqui, ó Esqueça o cachorro Dá brodola Hã? Nossa, quanto quadrinho, maluco Tem quadrinho pra caramba Aqui Olha o quadrinho da Mafalda Bolde da Coca-Cola Nossa Nossa, tem bastante coisa aqui Nossa, tem bastante quadrinho Eu vou ter que escolher os quadrinhos aqui Olha aqui, amor Hã? Do Snoopy Olha esse do Nicky Que coisa mais linda Olha esse do Garfield Olha aqui Que legal Exactifigure Olha, não, ela Tem um gru aqui Um gru vaz Vou fazer um vaz de planta Aqui, ó Nossa, mano Tem alta espada Olha, do vídeo Essa aí é a Pops Dá pra ficar pobre aqui Gastar todo o dinheiro Sabe a Pops? De Chaves Será que tem algum dos BTS? Vê se você acha aí algum Pra levar Você vai procurar? Olha, James Oi Oi Do Naruto Olha, tem mais um monte de quadro aqui Olha o Elvis Aqui o Elvis Vou comprar um Um Jeep 25 Então agora vamos Vamos escolher uns quadrinhos aqui Olha, aqui tem mais um quartinho Com um monte de coisas Olha só quanta coisa Tem uns quadros E aqui tem mais Um quartinho com quadros Ah, o que eu quero pegar? Um é 15, 4 por 50 Tá, vou levar isso pro meu pai, ó Qual? Cerveja faz mal quando falta Olha aqui, quanto quadro Cerveja que nem boi Tem que tomar todo dia Cerveja que nem banho Tem que tomar todo dia O Beatles Long Stones Não tem muita coisa aqui Mas lá tem uns quadros ali também Você não vai achar uns quadros pra você, Alice? Deixa você escolher um quadro Pra você pendurar lá na sua parede Deixa 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 você já não pegou lá Nossa, olha esse do Pink Floyd aqui Que bonito Que bonito Ah, Mary Moral Muito grande Não tem onde colocar Acesso restrito Ah, é mesmo, né? Acho que eu vou levar um desse aqui pra pendurar lá na minha porta Aí ninguém entra Acesso restrito E aí embaixo que tá escrito o quê? Somente pessoas autorizadas Vou colocar isso aí lá Então, cabeçudos É muita coisa É muito quadrinho É muita coisa Ei, Nayara É muita coisa pra pouco dinheiro Tem aqui, ó Escolhi uns aqui, ó Dragon Ball Que eu vou colocar na porta Olha lá, ó Acesso restrito Da James Ó aqui Esse aqui, que lindo Olha só Que coisa mais linda Lurik Tem mais aqui As meninas escolheram, claro, né? O BTS tem que ter Alice Naruto Não, tem muita coisa aqui Que eu queria levar Vou levar tudo Olha isso aqui Da caveira Que bonito, né? Deixa eu comprar aí Uma Não Não Tem quatro aqui, ó Com o BTS Quatro Então, agora vamos lá Vamos lá pagar Vamos ver se eu vou conseguir Um desconto Claro Naruto Olha que bonitinho Isso aqui do Naruto Parde-me, o que você tá Batendo? O que você quer? Você quer alguma coisa? Já pegou os quadrinhos Vamos lá pagar Oi Oi Doce Mas esse Tá Vamos lá ver Se a gente consegue um desconto Que bonitinho Vem com o Bico Hum, bonitinho, né? Hum Tem um quadro dos cachorros Não tinha nem um De um gordo Não Ah, na caixa Comprou dois cadrinhos De dobro Comprou? Tá na cadeia dela Tá lá Não, mas não tem um gordo Não Tem 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 que fazer Cadê o que? 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 Cadê lá naquela loja Que abriu Dos chinês Ah, eu vi Escolhi uns lá Acabei Vou levar tudo isso aqui Você acha que não serve No desconto? Ah, também Tem que fazer Jogar Pode tirar isso aqui Tem que ser diferenciado Tem que ser um pouco mais É, ele é mais caro Olha isso Olha isso É, porque lá tá 4x50, né? Você pode fazer esse de brinco Mais um de brinco, hein? Mais um? Esse aqui de brinco, hein? Vai ficar aqui da 200 Esse aqui é 20 litros 220, eu escolhi mais um lá Não, não Só esse aqui Ah? Não, não Não, não Aqui é o que eu não tenho Ah, eu levo esse de brinco Ah, não, não Eu levo esse de brinco, então Aí, olha Um de brinco Eu comprei umas Um, uma época Só que foi lá no No boulevard Aí eu procurei, procurei E agora eu consegui achar Aqui você não vai Não tem a vida Não tem a vida Você quer levar a clara pra falar? Não, eu tenho lá Ah, você tem que levar a clara pra ele Vai ficar melhor, ó 100% Beleza Certo? Certinho Aí, tá Obrigado Ah, parece que é isso agora Você conhece o caminho É, não Agora eu conheço o caminho Agora eu vou vir mais vezes Se você precisar também Fazer personalizado Aham Você pode escolher a imagem Que a gente faz Ah, legal Vou deixar a imagem Que tem aqui Não, pode deixar Acavite é de arapongas Aí a gente Muito legal Gostei Podia que eu poder Mandar as imagens Aham E de opção Você tem o contato já? Eu tenho lá Você tem o Facebook, né? Eu tenho lá Eu já peguei o contato Mas eu quero pegar ele Mas hoje Pega aqui No final de semana Entra ele Você tem um lugar Que te falar com a mão? Vem aqui Do lado aqui Tchau 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 Então cabeçudo Se você gostou da loja Só chegar aqui ó Em Londrina Espaço retrô Depois eu vou deixar aí o Facebook da loja Aí você pode vir aqui ó Comprar uns quadrinhos Uma decoração Muito louco lugar hein Gostei pra caramba mano Eu vou voltar mais aqui Comprar uns quadrinhos Agora só haja parede para colocar quadrinho Falou seus cabeçudos Até a próxima